Chora, preto, vem! Pega nas suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu novo amigo Tu tens tudo que um dia eu proporei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja... Em direção Pega nas suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu novo amigo Pega nas suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo que um dia eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Pega nas suas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua 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 Obrigado.